O ato ocorreu na Praça Francisco Schuster, em frente à Igreja Matriz São Bonifácio e percorreu as principais ruas do centro da cidade. Estiveram presentes profissionais da área, representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul e integrantes da Prefeitura de Agudo. Desde o início de agosto estava valendo a lei que estabelece o piso nacional da enfermagem em todo o território nacional. De acordo com o texto promulgado, a remuneração mínima de enfermeiros deveria ser fixada em R$ 4.750, sendo 70% deste valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. Contudo, no início deste mês, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que suspendia a aplicação da lei. O documento também define um prazo de 60 dias para que instituições públicas e privadas de saúde esclarezam questões, como se há chance de novas demissões em hospitais ou eventual redução na qualidade dos serviços ofertados. Segundo a organização do protesto, o ato foi organizado pois os profissionais da enfermagem são menosprezados e a categoria merece mais. Por isso, os manifestantes acreditam que a liminar deve ser revogada. Durante a mobilização, a categoria buscou se mostrar unida e ativa na causa, para que a lei não seja revogada ou invalidada. Para isso, os profissionais afirmam que continuarão lutando. Obrigado por assistir!